Eu vou oferecer uma pergunta dirigida na forma de agradecimento relativamente à gestão da Câmara da Praia na presidência do nosso ministro e, portanto, o Conhecimento Geral existe um relatório que é feitado e mandado elaborado pelo atual presidente em 2007-2008 e, portanto, nessa passagem de donateria, que eu vou passar a lei. Peço desculpa, só um momento. Vou só interromper um momento, não vou contar o meu tempo. É só para voltar a pedir um pouco de silêncio. Acho que vamos ficar muito bem disposto, melhor, dizendo, se fizermos menos barulho, porque fica aqui uma confusão. É só solicitar, por favor. Saudade e Suzana. Saudade e Suzana. Então, vou passar a lei. Existe, por outro lado, a evidenção de entrada dos fundos de valor total de 7.165.000 pontos, não tendo sido obtida a justificação para a diferença entre este valor e os 34.312.533.000 pontos. Na conta da gerência, o teste efetuado permite concluir que os preços de venda fixados para alguns casos analisados ou uma amostra, enquanto recebe só uma avaliação face aos preços constantes da tabela em vigor, no valor total de 790.954 pontos, o equivalente a 10 milhões de dólares americanos. Em diversas situações, a Câmara decidiu ter um portfólio de pagamento pelos serviços prestados ou a prestar, por terceiro em relação à deslação imigente. Identificação de fator. Fator exposto a pagas pela Câmara, referente à construção de pontos aéreos, avenida da cidade de Lisboa, diretor Branca e muitos chegaram a ser construídos. Agora, primeiro, a identificação. Foram identificados diversos recílios emitidos em falhas, não foram estradas, sem qualquer referência ao nome de empresa e número de identificação fiscal. Agora, pergunto, é esta modélia que me deram a gestão que o PSB pretende seguir aos municípios de calvadeiros? Esta posição é referente a cá. Obrigado. 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 Obrigado.